Fala, galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal, sempre em alta astral. Olha a belezura de tapete que eu trago hoje pra vocês, fácil, simples de fazer. Mas antes da gente ir pra nossa videoaula, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal Nubia Cruz Crochê. Se inscrevam também lá no canal Nubia Cruz Praias, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo de hoje. E nos comentários pra vocês se inscreverem no Nubia Cruz Praias. Em breve vai ter sorteio, brindes aí, camiseta do canal Nubia Cruz Praias, tá gente? Mas só pra quem tiver inscrito lá. Agora a gente vai pra nossa frase do dia que é a seguinte. A vida é o palco onde todos temos oportunidade de brilhar. Não perca tempo com tristezas e desânimo. É isso aí, galera do YouTube! Bora pra nossa videoaula? Bora! Pessoal, falando rapidinho a respeito do tamanho do nosso tapete. Ele ficou medindo de comprimento 75 cm de comprimento por 40 cm de largura. Essas são as medidas do nosso tapetinho. Pessoal, eu inicio nossos trabalhos com uma agulha 4.0. O barbante que eu vou utilizar é o número 8 na cor laranja e o número 8 na cor salmão. Mas vocês podem fazer com o barbante também número 6. Se for o número 6, vocês utilizem uma agulha 3.5. Então, vamos lá. Eu inicio fazendo 40 correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vamos lá. Então, eu faço um cordão com 40 correntinhas. Agora, eu venho aqui e faço uma, duas, três. Na quarta correntinha, voltando, eu faço um ponto alto. Na próxima, ponto alto. Na próxima, ponto alto. Na próxima, ponto alto. E na próxima, ponto alto também. Então, nós fizemos aqui um grupinho de um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Ficando assim, agora eu faço uma, duas correntinhas. Pulo uma, duas correntinhas da base. Na terceira, eu faço um ponto alto. Na próxima, ponto alto. Na próxima, ponto alto. Na próxima, ponto alto. Na próxima, ponto alto. E na próxima, ponto alto. Então, nós fizemos novamente um grupinho de seis pontos altos. Ficando assim. Nós vamos trabalhar por toda essa base, grupinhos de seis pontos altos. Nós vamos fazer um total de cinco grupinhos de seis pontos altos. Dá certinho. Vou fazer o meu aqui e eu já mostro pra vocês como ficou, tá? Sim, quem tiver dúvidas, volta um pouquinho o vídeo, dá pausa e vai fazendo. Mas não tem segredo, a base é essa. Olha só como ficou. Durante as nossas quarenta correntinhas. Então, nós trabalhamos um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de seis pontos altos em cada grupinho. Separado por duas correntinhas entre um grupinho e outro. E pulando duas correntinhas da base. Então, ficou assim. Eu viro o nosso trabalho e agora a gente só vai fazer repetições. Então, não tem segredo. Aqui eu subo três correntinhas e coloco um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Então, nós vamos continuar trabalhando nossos grupinhos de seis pontos altos. Separado por duas correntinhas. E tem mais uma coisa, gente. Vamos fazer por todo o nosso tapete este desenho aqui. Repetições de seis pontos altos. Separado por duas correntinhas. Então, a gente vai e volta repetindo o mesmo ponto, tá, gente? Então, aqui eu faço seis pontos altos. Aqui também seis. Seis. Duas correntinhas sempre de separação. Duas correntinhas, seis pontos altos. Duas correntinhas, seis pontos altos. Viro o nosso trabalho e continuo novamente. Seis pontos altos, duas correntinhas. Assim, sucessivamente, pelo um total de quarenta e uma carreiras, tá? Pra ficar desse tamanho aí que eu fiz o meu de setenta e cinco centímetros de comprimento. Mas quem quer fazer ele maior, fazer uma passadeira, pode dar sequência no número de carreiras. Então, eu fiz quarenta e uma carreiras e deu aquele tamanho. Então, o corpo, só o corpo do nosso tapete. Eu vou trabalhar o corpo do nosso tapete por quarenta e uma carreiras nesse vai e vem desse ponto. E eu já trago o corpo do tapete pra mostrar pra vocês como ficou. Tá certo? É isso. Então, bora lá. Então, tá aqui, olha, pronto o corpo do nosso tapete. Desculpa, gente. Nós trabalhamos por quarenta e uma carreiras, ficando desse tamanho. Por enquanto, tá medindo sessenta centímetros de comprimento o nosso tapete. Só que vai vir mais carreiras, ele vai ficar maior. Mas, vamos mudar o ponto agora. Então, trabalhamos por quarenta e uma carreiras, ficando assim o corpo do nosso tapete. Agora, é o seguinte. Eu terminei aqui. Eu nem vou precisar cortar o meu barbante, porque aqui mesmo eu vou trabalhar, tá, gente? Aqui mesmo eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar nesse ponto aqui um ponto leque, tá, gente? Porque vai ser as viradas do nosso trabalho. Então, eu vou depois, quando eu estiver fazendo essa volta, eu vou trabalhar o ponto leque aqui, que eu vou vir fazendo. Eu vou fazer um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Então, eu vou fazer quatro pontos leques, um em cada ponta do nosso tapete. Então, eu estou aqui, aqui mesmo, eu subo três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. E aqui, nesse local, eu vou fazer o meu ponto leque. Meu ponto leque, eu faço três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos. Formando o nosso ponto leque. Ficando assim. Formei nosso ponto leque, agora eu faço uma correntinha de separação. Pulo este ponto alto deitado. Neste próximo, eu faço o nosso grupinho de três pontos altos. Um. Dois. Vamos trabalhar só dois pontos altos ao invés de três? Vamos ver se fica bom. Não, vai ficar melhor os três meses, porque fica mais bonito, né? Então, três pontos altos. Uma correntinha, pulo um ponto alto deitado. Três pontos altos. Vamos trabalhar nesse jeito aqui, por todo o nosso tapete. Quando chegar ali na beiradinha, de fazer o ponto leque, eu vou mostrar pra vocês, olha. Vai ficando assim. Uma correntinha, pulo um ponto alto deitado. Aqui, eu faço o nosso grupinho de três pontos altos. Então, vamos lá. Trabalhar. Pessoal, então, eu trabalhei, olha. Até chegar aqui, que já chegou na nossa viradinha. Então, fiz uma correntinha. Vou fazer junto com vocês, tá? Neste ponto aqui, então, eu vou colocar um ponto leque. Faço um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Fiz três pontos altos. Faço duas correntinhas. Mais três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. Ficando assim o nosso ponto leque. Agora, eu faço uma correntinha. Fiz o meu ponto leque, ficando assim. Agora, eu faço uma correntinha. Pulo esses dois pontos altos aqui. Neste, eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Ficando assim. Uma correntinha de separação. Venho para o meu próximo. Espaço aqui de ponto alto. Faço ponto alto. Outro ponto alto. Outro ponto alto. Uma correntinha. Venho no meu próximo aqui espaço. Faço ponto alto. Ponto alto. E ponto alto. Uma correntinha. Ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. Essa vai ser a sequência, tá, gente? Então, vai ser essa sequência. Nossos grupinhos de três pontos altos. Vamos lá. Então, olha só. Eu trabalhei nossos grupinhos de três pontos altos. Ficando assim. Aí, chegou aqui, ó. Na viradinha, tá? Então, do mesmo jeito que eu fiz esse ponto leque na virada, eu vou fazer lá. Então, aqui eu fiz uma correntinha. Eu não pulei dois pontos altos aqui? Então, eu vou pular dois pontos altos aqui também. E vou fazer meu ponto leque aqui dentro. Então, vamos lá. Fazendo três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos. Formando mais um ponto leque da nossa virada. Ficando assim, olha. É bem fácil. Agora, a gente chegou naquela mesma lateral, que a gente tem que fazer um ponto... Pula um ponto alto deitado. No próximo ponto alto deitado, a gente faz o grupinho de três pontos altos. Aqui eu vou fazer esse pedacinho pra vocês verem. Um ponto correntinha. Pula um ponto alto deitado. No próximo grupinho. Então, vamos trabalhar por toda essa lateral. Olha só. Então, trabalhei por toda essa lateral, ficando assim. Agora, eu cheguei. Pulo este. Neste próximo aqui, que é o último. Eu vou fazer o ponto leque aqui dentro. Então, eu faço uma correntinha. Ponto leque aqui dentro. São três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos. Ficando assim. Agora, a gente chegou na viradinha. Viro meu tapete. Faço uma correntinha. Pulo esses dois pontos aqui. Neste, eu trabalho um grupinho de três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Venho pra cá. Faço um ponto alto, outro ponto alto, outro ponto alto. Uma correntinha. Ponto alto. Ponto alto. E ponto alto. A sequência é essa agora, tá, gente? Então, vamos trabalhar os grupinhos de três pontos altos. Eu já avalei, ficou assim a nossa sequência, olha, tá? Ficou assim. Uma correntinha. Sobrou dois pontos altos. Conforme eu comecei, eu termino sempre igual pra ficar bem retinho, né? Quanto uma, duas, na terceira correntinha, eu prendo com um ponto baixíssimo. Pega a minha tesoura aqui. Corto meu fio. Porque agora a gente vai trabalhar com fio, vai ficar intercalando os fios, tá, gente? Então, olha como ficou aí. Ponto leque aqui, outro aqui. Um aqui e outro aqui. Ficou bem certinho aí o nosso tapete. Agora, eu vou pegar o meu fio na cor salmão. Eu posso começar em qualquer lateral que eu queira, tá? Agora, vai ser mais fácil ainda, viu, gente? Porque é só seguir o desenho do grupinho de três pontos altos, separado por uma correntinha. E aonde for o leque, a gente faz leque. Então, sempre a gente vai trabalhar ponto leque, em cima do ponto leque. Então, vou trabalhar uma aqui, outra aqui nessa ponta, outra lá na outra ponta e na outra. Aqui, ó, dou a laçadinha e faço três correntinhas e faço meus três pontos altos. Já contando com as três correntinhas. Então, fizemos três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos. Uma correntinha. Aí, aqui dentro desse intervalo de uma correntinha da carreira anterior, eu trabalho meus três pontos altos. Um, dois, três. Ficando assim. Uma correntinha, pulo pra cá e faço. Um, dois, três. Uma correntinha. E assim eu vou fazer. Tá, gente? Por todo o nosso tapete, eu vou fazer os nossos grupinhos de três pontos altos, separado por uma correntinha. Em cada espaço de uma correntinha. E é só seguir o desenho. Quando chegar aqui no ponto leque, eu faço ponto leque. Assim, nós vamos trabalhar nesse ponto por todo o nosso tapete. Eu vou trabalhar o meu e os avôs. Então, olha só. Fizemos mais uma carreira na cor salmão. Ficando assim. Assim, ó. Agora, gente, eu vou trabalhar outra vez na cor laranja. E assim eu vou alternar. Uma hora eu trabalho na cor laranja, outra hora eu trabalho na cor salmão. Eu vou aumentar meu tapete por várias carreiras, alternando. E o ponto é o mesmo. Três pontos altos, uma correntinha. A gente vai aumentando no decorrer de cada carreira automaticamente, tá? É só seguir o mesmo ponto. Vou seguir o mesmo ponto por várias carreiras. Eu já volto com algumas carreiras prontas pra mostrar pra vocês como ficou. E quantas carreiras eu alternei, tá bom? Vamos lá. Olha só, então, como ficou o nosso tapete. Por enquanto, eu trabalhei uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, tá? Aí, eu fiz nessa cor laranja. Salmão, laranja. Salmão, laranja. Uma, duas, três, quatro, cinco, né? Ok, gente? Fiz. Agora, eu vou fazer o meu acabamento. O meu acabamento, eu vou amarrar aqui o meu barbante nesse canto. Salmão, vamos acabar em salmão. E outra coisa, gente, eu vou fazer o meu ponto tombadinho mesmo, tá? Mas vocês querendo fazer um outro bico da preferência de vocês, fica a critério de vocês. Uma, duas correntinhas. E aí, eu faço. Um. Dois. Três pontos altos. Fiz meus três pontos altos. Vem aqui, ó, dentro dessa uma correntinha e prendo com ponto baixo. Não apertem muito, que é pra não ficar enrugando aqui o trabalho, tá? Então, eu faço uma, duas correntinhas e aqui eu faço novamente os três pontos altos. Um. Dois. Três. Vem aqui e prendo com ponto baixo. Ficando assim. Então, nós vamos fazer por todo o nosso tapete, esse ponto tombadinho, tá? Duas correntinhas. Três pontos altos. Vamos fazer por todo o nosso tapete. Eu vou fazer o meu e eu já volto pra dar tchau pra vocês e mostrar como ficou, tá bom? Isso aí, vamos lá, ó. Que lindo que vai ficando. Quem tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo e dá pausa. Olha só, terminei o acabamento ficando assim. Agora, eu vou arrematar os meus rios, colocar no chão e dar tchau pra vocês, tá bom? Então, tá aí. Olha só como ficou o nosso tapete. Vocês gostaram? Espero que sim. Quem gostou, dá joinha aí no canal. Não se esquece de se inscrever quem não se inscreveu ainda. Se inscrevam também no outro canal, Nubia Cruz Praias. Vou deixar o link do canal Nubia Cruz Praias na descrição do vídeo de hoje. É isso, meus amores. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu!